Música 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 Que foi Netinho? É bandido Netinho Fala para mim se for bandido no pica-baro Netinho Cadê aonde? Não é nada não, é só um filme aqui que eu tava vendo Oxi! Ah tá! Eu hein! Desgraça! Próximamente não me acorde não! Música Sete dias Pra minha entrega do Mercado Livre? Era pra chegar hoje meu bagulho, porque que atrasou João? Qual que é a fita? Eu, é... Eu vou te transferir pro setor de reclamações e aí você pode estar resolvendo o seu problema Valeu pai Você tá achando que eu tô brincando é? Sete dias meu irmão Tá mas... Sete dias pra que? Pra você morrer... Morrer? Morrer de que? Eu não tô doente não né? Eu tô doente? Eu não tô doente não né? Pera aí, eu tô doente. Não, eu não tô doente não né? Não, eu tô doente mano! Eu não tô doente não Eu tô... Eu não assisti o filme, por isso vai morrer em sete dias Ai que tal, otário? Eu nem assisti o filme, eu tirei na primeira cena É? Então você vai morrer... É... Quer saber man? Eu vou contar pro Guizão, ele é gordo e vai quebrar a sua cara A é que esse é a música fixa �� em sé daqui 0 0 0 0 0 Porra, sai daqui. Você que vai morrer hoje, ô chupa saco. Brota aqui na minha casa hoje que você vai mamar no escurinho, cuzão. E qual foi, maluco? Pra que isso? Ué, Guizão? É você? É claro que sou eu, mano. Ah, pô, não. É que tem um maluco me passando trote. Inclusive, falei que você ia quebrar a cara dele. Você tá maluco? Eu não vou quebrar a cara de ninguém, não, cara. Tô suave aqui, de boa. Sou rapaz suave. Eu também tava suave até o maluco começar a me ligar falando que ia me matar e os caralhos. Ah, eu só te liguei pra avisar que eu tô indo lá no mercadinho comprar uns energéticos pra gente jogar, viu? Não, demorou. Tu vai lá e eu vou lá tomar um banho. Banho? Mas você não vai demorar não, né? Você sempre demora, entra numa banheta aí. Fica o tempo todo com isso. Ih, vai ser rapidão, pô. Hoje não vai ter nem banheta. Relaxa. Falou. Ninguém precisa de padrão. Caraca, tô embaçado, meu irmão. Nossa, mano. Tô embaçado. Tá sacanagem. Tem alguém aí? Qual foi, Guizão? Falei que o banho era rápido. Vai ficar me ligando aí, enchendo o saco o tempo todo. Eu tô aqui. Tô na sua casa. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu sou tipo um peido, princesa, gente. Cê sabe que se minha mãe te pegar, ela vai meter um pipoco em você, né? Tua mãe? Aquela titana que entrou lá fora? Que diabo é isso aqui, Netinho? Netinho, quando eu sair daqui, eu vou te esbagaçaralhar na porrada, menino. Eu ainda tô aqui, viu, Netinho? Cala a boca, mãe! Você nunca vai achar onde eu tô. Não adianta me procurar. Você tá atrás do sofá. É o quê? Mas como é que você sabe? Porque eu tô vendo seu pé, sua bunda, sua perna. Tô te vendo quase inteiro na real. Que desgraça! E aí? Vai, porra! Otário! Otário, velho do caralho! Calma aí, que o bagulho aqui tá mais louco! Demorou! Que porra é essa? Você? E aí meu gordoso? Gordoso? É, meu gordzinho gostoso O que você tá fazendo aqui? Hoje eu vou jogar com o Neto e com os amigos, hein? Já vou logo te avisando Você tá dizendo que prefere entrar no jogo com o Neto do que entrar nisso aqui? Não, eu não tô falando isso É porque hoje ligaram pro Neto dizendo que iam, ó, matar ele Você sabe que num filme de terror Quando duas pessoas vão, ó, fuder até o tal, elas acabam morrendo E aí, você quer transar ou você quer morrer? Você que escolhe Pelo menos dá pra jogar com você ou vou ficar só olhando? O que que você acha? Ninguém precisa de padrão Netinho, sai daí, Netinho Netinho Se você cair daí, Netinho e morrer eu te mato, menino Cala a boca, mãe Caralho Sai de perto do meu filho demônio Eu tô com tanto medo Tem um assassino e uma desgraça atrás de mim Se vocês estão vendo isso é porque provavelmente eu já fui de base Netinho Mas é aquela, né? Se eu postei é porque eu tô vivo Então Netinho Que merda, mãe, cala a boca Netinho Droga Que barulho foi esse? Sei lá, deve ter sido o gato E você tem gato? Não E como é que foi o gato? Pause isso aí, vai lá ver Não tem como pausar não, seu pausão Ih, morri Se não tem como pausar Avisa pro Neto que você vai sair Falando nisso Cadê o Neto, hein? Acho que eu vou ligar pra ele aqui Com o Neto você se preocupa, né? Deixa que eu cuido de mim mesma Vagabundo safado Guizão, você fez um jantar romântico pra mim Eu? Mas eu tava jogando Como é que eu fiz isso? Sei lá, eu cochilei Às vezes na hora que eu tava dormindo Você pausou o jogo e foi lá fazer Eu já falei que o jogo não pausa, é online Vem, deixa eu comer logo Que depois quem vai comer é você Mas eu vou comer agora Eu tô falando que depois você vai me comer Ah Mas depois da sobremesa, né? Corre! Poucas palavras pra você, né? E aí? Tá fazendo o que de boa? Tentando matar Eu também Cacete de cachorro Vai, sai da cozinha aqui, rapaz Vai, sai, fala Só um cachorro Ah Outro cachorro Vaza daqui Porra Cacete, tudo faz barulho nessa casa, mano Caralho Oi 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 Tomar no cu, hein? Puta que pariu Por que que eu tô lavando essa louça? Nem fui eu que sujei Nem fudendo que eu vou ali dentro Amor Amor Que que foi? Uma barata Quer me matar de susto? É só uma vagabunda Não, eu vou te matar de bucetada Deita ali Aqui? Não, na cama, né, seu idiota Pra que que eu ia mandar você deitar no chão? Sei lá, você não transa no chão não, é? Transo Então podia ser no chão, né? Quer saber? Deita onde você quiser que eu vou ali no banheiro rapidinho me preparar Já vi que vai demorar, vai beber uma água dessa porra Calma, moço Tranquilo Pra que que você vai me matar? Eu sou só uma do seu medo Bora aqui Vem uma puta, vem Por favor Eu não tava cagando não, viu? Eu tava... Amor? Amor? Hum... Eu nem tô vendo um gostosão atrás da cortina, não é mesmo? Ahá! Que roupa é essa? Nossa, você tá empenhado hoje, hein? Já fez jantar Todo fantasiadinho Isso é porque não queria me comer todinha, né? Ué, não vai falar nada, não é? Nem precisa Porque nem eu vou falar Minha boquinha vai ficar bem ocupada Caralho, de bicho do caralho! Caralho, de bicho do caralho! Porra, parece até filme de terror 3D, de fudei! Tá maluca, porra? Estão jogando o som da minha casa, caralho! Qual foi? Vem, caralho! Vem, porra! Vem com a mão, cai pra dentro! Ah, no espiritinho é fácil, né? Quero ver na mão, caralho! E aí? E aí? E aí? Falei, porra! Na mão é mole! Fica vindo de faca de espiritinho pra se fuder! Amor, espero que você tenha terminado de ca... Amor? Eita! Amor? Que machadão, hein? Eu falei que se a gente fosse transar a gente ia morrer! Falou? Fui! E aí, mãe? Qual foi a gente te salvar, porra? Que diabo que tá acontecendo, Netinho? Eu sei lá, eu tava assistindo um filme, aí uma voz me ligou aí, falou que ia me matar e as porra, não entendi nada! Menino, soube que seu Willasmar assistiu isso aí na semana passada e acordou foi morto! Oxi! E como é que acorda morto? E eu sei lá, Netinho, ele tava vivo quando foi dormir! Peraí, então você tá me dizendo que dá pra dormir vivo e acordar morto? Não dá pra dormir morto, né Netinho? Isso aí é redundância! Nada a ver, porque você pode dormir e não tá morto e você pode morrer e não tá na cama! É! Mas quando você tá na cama e morre, você acorda morto! Ah, cara! Aí coroa, aí sim representou, tá manjando dos paranauia, hein porra! Mãe? É o que é? Corre! Tio, eu vou te pegar! Não dá pra dormir! Não dá pra dormir! Ai cavalo, ai cavalo, ai cavalo, ai cavalo! Ai! Ai! Filho da puta! Pá! Ai, filha da puta! Como? Tu é o flash, ai caralho! Eu vou fugir, eu vou fugir! Eu vou fugir! Ah! Mãe? A puta que é o pariu! Não, peraí! Cadê? Cadê? Ainda tá poucas palavras? E aí? Conseguiu matar? Consegui Eu também Fechou o like Triado por Neto Lira e Guilherme Uri